Fala família, Luiz Zucro na área. E pessoal, vocês já sabem, se eu tô aqui é porque tem o Luiz Responde. E hoje eu queria fazer só uma pausa antes de começar, que é o primeiro vídeo que a Iota vai participar, cara. Olha que legal, que orgulho do papai. Esse é o orgulho do papai. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo esse conteúdo que eu passo pra vocês. E claro, curte o vídeo, comenta, aproveita que nesse vídeo aqui você deixa suas dúvidas e eu respondo online pra vocês. Não perde tempo, certo? Vamos começar então. E a primeira veio lá da Acionei de Farias. Ela falou assim, Luiz, me fala se tô falando certo. Minha cachorrinha castrada, estou tentando fazer ela emagrecer. No intervalo das rações, eu dou laranja ou banana. Será que dá certo? Dar certo ou não dar certo, isso não tá muito vinculado ao fato dela emagrecer ou não. É muito importante que você faça uma restrição mínima alimentar. Então vê certinho o que ela tem que comer diariamente e tem que colocar um pouquinho abaixo disso daí. Então vê lá no saquinho de ração, bonitinho, que vai te passar. Você coloca um pouquinho abaixo disso aí. E ao mesmo tempo fazer exercício. O que você vai suplementar entre as rações ou não, tem que ser bem estudado também pra não ser uma coisa muito gordurosa. Abano não tem problema nenhum, você pode dar, até com uma frequência legal. Outras frutinhas também bacana. A laranja não é muito bacana, porque é uma fruta que os cães na maioria não gostam muito, por serem muito ácidas. Mas o mais importante que você precisa se preocupar agora é exercício diário, pra ela poder queimar gordura. E colocar um pouquinho menos de ração do que ela vinha comendo, certo? Uma outra pergunta muito bacana veio do Daniel Guimarães. E ele falou assim, Olá Luiz, tudo bem? Meu cachorro fica muito agitado, excitado, ansioso, quando eu levo na casa de parentes e amigos. Como eu faço pra ele ficar mais calmo nesses momentos? Muito legal. Isso é um exercício que deve sim ser feito com uma certa frequência por todos nós. Que é realmente acalmar nossos cães. E como? Comandos básicos, como senta, fica, vem, vai no seu lugar. Usar mais a guia, direcionar mais os cachorros. E no seu caso específico, por estar relacionado na casa dos parentes e amigos, usar mais dos passeios e brincadeiras um pouco mais intensas, antes de ir até a casa dos seus parentes e dos seus amigos, é muito importante. Pra que ele chegue lá já com uma sensação de, poxa, preciso descansar um pouquinho, preciso relaxar. E outra coisa que você precisa tomar cuidado também, é não fornecer muito alimento antes de sair de casa. Pra que ele não saia com energia máxima também. Ou dá bastante antes, ou espera pra quando você for retornar pra sua casa pra fornecer o alimento. Outra perguntinha muito legal também, que muitas pessoas de casa devem passar por isso, quando tá tentando ensinar alguma coisa nova pro seu cachorro, é da Tatiane Barreto. Estou com alguns problemas com o comando com a minha filhote de Border Collie. Ela fala que tá ensinando alguns comandos e quando ela vai realizar o comando, ela grita, ela late muito alto. E o que que é isso, né? Na verdade é a ansiedade do cachorro, é ele querer fazer aquele comando. Que por um lado é muito bom, quando você pensa, por exemplo, a nevada que ela faz show, faz apresentação, eu preciso sempre ir lá no gás máximo, muito ansiosa pra fazer. Só que por outro lado também não é tão legal quando você quer fazer um comandinho básico dentro de casa. O que que é muito importante? A nossa energia vai mexer muito com a energia do cachorro. Então se a gente tá ansioso, ele vai ficar ansioso também. Se a gente tá calmo, ele vai continuar calmo. Então isso é a primeira coisa que você precisa tomar cuidado. Outra, sempre que latir em excesso, você corrige. Para um pouquinho de praticar o exercício e deixa ela reacalmar. Quando ela tiver mais calminha, você começa de novo. Outro ponto importantíssimo, evita muita comida. A comida deixa os cães muito agitados, muito excitados. Aí começa a latir, quer vir dar beliscadinha no seu pé, na sua perna e tal, pra chamar sua atenção pra você fazer aquilo mais vezes, pra dar comida pra ela mais vezes. Então muitos cuidados. Olha que legal essa pergunta, veio do Ed Lima. Luiz, como que é o seu curso de adestramento? Eu queria olhar pra fazer. Muito boa pergunta, Ed. Como que eu vou fazer esse meu último curso do ano? Ele vai ser presencial, vai ser aqui em São Paulo, dia 8 de dezembro. Quem quiser pode vir. Tem poucas vagas ainda disponíveis. É simples, vocês perguntam lá pelo Instagram ou por e-mail. Vocês me mandam um comprovante do pagamento. E aí vocês já estão reservados pra poder fazer o curso. Pelo menos 50% do pagamento pra fazer a reserva. Depois vocês pagam o restante até o dia do curso. Muito simples. Vai ser um curso bem completo. Pra quem quiser mais informações, então me procura no Instagram. Me procura por e-mail. E vocês já vão receber a resposta. GameStopTube. Bela pergunta. Luiz, meu filhote parou de morder as mãos, mas agora quando eu ando começou a morder meus pés. É engraçado, mas é trágico. E pessoal, é a mesma coisa. Pros cães não existe mão e pé. É tudo pé, tudo mão, tudo a mesma coisa. Ele tá mordendo pra chamar a sua atenção e pra brincar. Que é o jeito que os cães se comunicam. Muito natural entre eles. Mas é muito importante que a gente corrija isso. Como? Simples. Do mesmo jeito que você corrigiu pra ele parar de morder a sua mão, você vai corrigir pra ele parar de morder o seu pé. Você pode utilizar a guia, você pode utilizar a sua mão. Então, normal. E sempre tendo coisas pra que ele possa realmente morder. Brinquedos, mordedores, bichos de pelúcia e por aí vai. Uma pergunta meio tensa que veio lá da Rose Serra, que é muito importante também pra várias pessoas. Que é o seguinte. Tem uma alhasa fêmea, castrada de um ano e três meses. Ela é agressiva. Morde meus pés. Quando eu recolho as necessidades dela, avança, grita, fica roendo. Pega o próprio rabo. O que devo fazer? Será que vai acalmar com o tempo? Pessoal, muito importante. Não coloque responsabilidade em cima do tempo. Achando que o tempo vai passar, o seu cachorro vai amadurecer e isso vai resolver. Negativo. O cachorro vai continuar com os mesmos hábitos, pode diminuir um pouquinho, pode aumentar muito. Então, a gente tem que educar. O importante é isso. Desde o dia zero, sempre educando. E assim, em relação à agressividade. Faz muito tempo que eu não trabalho com cachorro agressivo. É muito raro encontrar um cachorro agressivo de verdade. Então, por que eu falo que faz tempo que eu não trabalho com cachorro agressivo? Porque as pessoas me procuram como se fosse um cachorro agressivo e não é. É um cachorro extremamente inseguro. É um cachorro que não tem exercícios diários, não tem disciplina, não tem afeto. Então, é muito importante primeiro você balancear isso. E tem muita dica aqui no canal já pra isso daí. Em relação às mordidas, mesma coisa. Correção. É preciso mostrar pra eles que a gente não quer brincadeiras com a boca. A gente quer lambidas, quer carinho, mas mordidas não. E todo o processo de educação dos nossos cães. Comandos básicos. Senta, fica, vem, vai no seu lugar. Muita repetição, paciência, atitude. Tudo isso daí que eu passo aqui no canal várias e várias vezes tem que ser colocado em prática. Certo, Rose? E pessoal, como já é de praxe, eu vou responder algumas perguntinhas também do Instagram. Vai ser aleatório porque é mais legal, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que aparece. Aqui. A pergunta veio do pedro.sérgioh. E ele fala o seguinte. Essas suas guias servem para pastor alemão? Bom dia. E onde posso encontrar para adquirir uma? Ótima pergunta. As guias de treino da minha linha servem pra qualquer cachorro. Desde os mais pequenininhos até os maiores. E ela é única. Ela é unificada. Um único tamanho vai servir pra todos. E você pode encontrar pelo meu Instagram ou pelo site da WDogin. Eu aconselho você a procurar direto pelo Instagram. Tá? Outra perguntinha muito legal aqui do Insta. Vamos lá. TorMonte22. Quando o meu filhote faz algo de errado, acabamos brigando e dando um tapa nele. Ele reage querendo morder. O que fazemos? O que fazer? Então, pessoal. Primeira coisa. Não é dando tapinha, nem gritando, nem nada que vai resolver o problema. A gente precisa corrigir. E corrigir é a maneira correta pra acabar o problema. E sempre pensando naquela transmissão de energia. Viu que ele tá mordendo? Viu que ele tá latindo? Viu que ele tá fazendo alguma coisa de errada? A gente precisa transmitir energia. Assim como eles fazem na natureza. Tá? Gritar não vai funcionar. Porque eles não fazem isso na natureza. Dar tapinha no bumbum não vai funcionar. Porque não é isso que eles fazem na natureza. Então tem que prestar muita atenção no que eles fazem. E tem bastante vídeo falando sobre isso aqui no canal. Certo? Pessoal, uma outra pergunta que eu achei muito bacana aqui. Essa aqui eu selecionei mesmo. Não foi tão aleatória. Que veio do Carlos Vini 88. Ele fala assim. Olá, bom dia. Acompanho o seu trabalho há algum tempo. Ele tem um Golden de 5 meses. Que começou a passear agora. Ele quer saber sobre o uso da guia unificada de treino. Ou as coleiras peitorais. Então, qual que é a minha ideia? E é muito importante eu falar que é a minha opinião. Uma guia de treino. Uma guia que serve para treinar o seu cachorro. Ela precisa conseguir direcionar a cabeça do seu cachorrinho. E se comunicar com ele da melhor forma possível. Dando liberdade e tirando liberdade quando a gente precisa. O peitoral vai acabar trabalhando só a parte do tronco do seu cachorro. Ou seja, se você precisar mudar o foco dele. Ele vai continuar olhando para aquilo que ele estava querendo. Você só vai mudar o corpo dele do lugar. Como se você estivesse balançando. Sem dizer que é um instrumento de tração. Falando com que o seu cachorro aprenda a te puxar para cima e para baixo. Então, não é tão bacana assim. Claro, eu uso o peitoral. Eu uso a guia unificada. Em circunstâncias diferentes. E ocasiões diferentes também. Então, cada caso é um caso. Precisa saber analisar muito bem. Então, o importante é saber analisar. Qual que é a melhor ferramenta para o seu caso. Sendo um filhote, eu aconselho você a ter uma guia de treino. Deixar ele muito bem educado. Daí você vai poder utilizar o peitoral, a guia de treino, a gentle leader ou nada. E deixar o seu cachorro muito bem educado para elas da vida inteira. Só que começar o treino dele usando o peitoral vai te dificultar muito. E vai ensinar muitas coisas erradas. Muitas manias erradas para ele desde cedo. Certo? E pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E também acionar o sininho de notificações. E ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto para vocês. E claro, deixa um like. Comenta. Deixa suas dúvidas aqui embaixo. Que é muito importante para o crescimento do canal também. E para que eu possa responder a vocês cada vez mais. E também acompanhe todo o meu trabalho com conteúdo exclusivo pelo Facebook. Pelo Instagram. Tem bastante coisa por lá também. Espero que vocês tenham gostado. Aí o Tata dando um tchau aqui para vocês. Até que vocês é nevada também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.